Médicos brasileiros alertam sobre o aumento do número de casos da chamada monkeypox. A doença, que é endêmica na África, tem se espalhado rapidamente por outros continentes. O país já tem 351 casos confirmados. O primeiro caso de monkeypox em humanos é datado de 1970, na República Democrática do Congo. Conhecida inicialmente como varíola dos macacos, mudou de nome para evitar violências contra os primatas. A doença, que parecia controlada, se mostrou uma ameaça em 2022. O primeiro caso confirmado neste ano foi no início de maio, no Reino Unido. De lá para cá, 44 países já registraram pacientes infectados. Só nos Estados Unidos, por exemplo, já são mais de 1.800 confirmações, o que levou o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Antony Fauti, a declarar que a monkeypox precisa ser levada mais a sério. Essa infectologista brasileira concorda. A doença em si não é uma doença grave, é uma doença muito chata, estigmatizada, porque você pode ter lesões na face, no corpo, então você demonstra que está infectado. Porém, se esse vírus começa a atingir gestantes, crianças, isso pode sim se tornar casos mais graves. No Brasil, são 351 casos confirmados. A grande maioria, 240, em São Paulo. Rio de Janeiro tem 57 infectados. Em seguida, aparecem os estados do Paraná, Goiás, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e o Distrito Federal. Nas últimas semanas, a gente, nos centros de atendimento especializado, tem visto muitos casos com um incremento significativo das últimas duas semanas. A busca de pessoas com quadro suspeito dessa doença. É uma doença que se manifesta principalmente na fase inicial com lesões de pele, genitais e outras topografias da pele, mas também pode começar antes de ter lesão na pele com quadro de febre, dor muscular, mal-estar. A transmissão por monkeypox acontece através do contato físico, sexual ou com objetos contaminados. Até o momento, o público mais atingido são homens que fazem sexo com outros homens. Mas os médicos alertam. É importante não estigmatizar essa doença e deixar claro que qualquer pessoa está suscetível a se contaminar. Esta é a população que está sendo o maior demonstrado número de casos. Mas isso em absoluto significa que vai ficar restringida a essa população. Por isso que é fundamental a gente alertar toda a população de uma maneira geral no sentido de cuidados. Já existem vacinas para combater a disseminação da monkeypox, mas a produção ainda é pequena e o imunizante não está disponível no Brasil. Por isso, a melhor forma de prevenção, por enquanto, é com informação e atenção aos sintomas. As estratégias são você tomar cuidado, especialmente atividade sexual, contato com pessoas que estão com sintomas dessa doença, para tentar fazer diagnóstico precoce e respeitar o tempo de isolamento. O isolamento é importante. Quando você isola, você barra a cadeia de transmissão.